A CIDADE NO BRASIL E as dimensões no sentido de consciência ou de densidade da matéria Eu gostei muito dessa pergunta aqui, eu amei ela na verdade Ela é muito pertinente e é uma dúvida que muita gente tem Porque vai pesquisar por aí e se confunde E por que se confunde? Porque existe um erro no termo dimensão, na palavra Dimensão é um conceito matemático que se refere à medida de um objeto Só isso Em questão de dimensão no sentido matemático A gente tem o ponto que seria um objeto de valor zero Aí a gente tem as linhas que teriam uma dimensão A gente tem figuras bidimensionais como retângulo, quadrado Que seriam de duas dimensões Nesse caso a gente tem para frente e para trás Aí a gente tem a terceira dimensão Onde existe o espaço Ou seja, a gente tem largura, comprimento, para baixo e para cima Já a quarta dimensão Ela é uma coisa muito mais complexa Ela é a junção de vários espaços tridimensionais em uma linha É quando as dimensões de um objeto tridimensional são vistas em quatro dimensões Muita gente identifica a quarta dimensão como o tempo É algo bastante estudado pela ciência É complicado de se explicar E mais complicado ainda de se entender Tem um vídeo muito bom do Carl Sagan que explica isso Eu vou colocar no card que vai aparecer aqui em cima Então o link está ali, é só verem Tem vários vídeos pela internet aí dizendo que existem várias dimensões além da quarta Que no universo tem 11 dimensões ou até mais E que a ciência está estudando Mas essas dimensões, caso existam mesmo, são algo inimaginável Sabe, é algo que a nossa ciência no estágio atual pode apenas sonhar em compreender São apenas teorias O filme Interestelar busca explicar a quinta dimensão Onde não teria mais nem o espaço e nem o tempo Muita gente cita o filme Interestelar como um filme espiritualista Quando na verdade ele é um filme científico Porque a quinta dimensão mostrada nele é a quinta dimensão espacial Que repetindo é apenas teoria Não se sabe o que tem para além da quarta Até a quarta é vista como uma teoria por muitos Então isso que é a dimensão Agora quando a gente fala em dimensão No sentido espiritual da coisa Existe um erro na palavra O termo mais correto é densidade Densidade Dimensão está errado Como já expliquei se refere à medida dos objetos A densidade ela tem relação com o estado vibracional Tem a ver com a densidade da matéria Muita gente acha que existe a matéria e o espírito Quando na verdade tudo é matéria Tudo Tudo no universo acontece que essa matéria tem diferentes vibrações Ou em outras palavras tudo é energia Tudo que existe é energia E essa energia aqui no nosso mundo Aqui na nossa vida, no nosso planeta, onde a gente está agora É uma energia mais densa Que a gente chama de matéria E aquilo que a gente não vê A gente diz que não é matéria Mas tudo é matéria Ou tudo é energia E tanto faz o termo que vocês preferirem usar A gente que vive aqui na Terra Está vibrando Numa determinada frequência Os espíritos, as colônias espirituais Os extraterrestres Eles estão vibrando numa outra frequência Que os nossos cinco sentidos não captam Não captam porque a nossa vibração é diferente da deles É mais densa Esses seres não estão em outra dimensão Porque a dimensão só existe uma É onde a gente está, aqui e agora E essas forças mais sutis Estão na mesma dimensão que a gente No mesmo lugar Acontece que a densidade da matéria deles É mais baixa, mais sutil E vai ficando mais baixa Conforme evoluem Vai ficando cada vez mais baixa E a gente não enxerga, ouve ou sente Então o termo correto em espiritualidade é densidade Densidade Dimensão é um conceito matemático Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa Até na hora de explicar E eu mesmo já usei o termo dimensão Em vídeos anteriores aqui do canal explicando Porque é o termo que todo mundo usa É o popular Então não é assim que funciona Como muitos dizem Que a gente está numa dimensão E os espíritos, os extraterrestres, as colônias Estão em outra dimensão A gente está no mesmo lugar Mas em densidades diferentes Ou seja, vibrando em frequências diferentes Assim como quando a gente liga a TV O rádio E a gente assiste ou ouve o programa que a gente quer Para a gente assistir o programa É necessário que o sinal chegue até o seu aparelho E esse sinal chega através de ondas Que saem das antenas Para o seu aparelho E aí então você tem o programa que você quer É quando você liga e sintoniza E a gente não vê essas ondas Mas essas ondas elas não estão numa outra dimensão Elas estão em outra densidade Elas têm uma frequência mais sutil Elas vibram de uma maneira diferente da nossa Então essa é a diferença Dimensão é um conceito matemático Densidade é em relação à vibração Agora, o termo dimensão Ele já se tornou popular Já é tarde, já está feito o estrago Então cabe a cada um de nós Saber a diferença Entre a dimensão matemática E a dimensão espiritual Cujo termo correto é densidade É por isso que os discos voadores Conseguem sumir do nada Porque eles mudam de densidade Eles possuem uma tecnologia Que é toda baseada em espiritualidade A tecnologia deles permite a viagem entre as densidades Eles podem transitar entre elas tranquilamente Eles dominam a física e todas as outras ciências Eles estão milhares de anos de estudo na nossa frente E eles não separam a espiritualidade da ciência Coisa que a gente faz, por isso a gente está nesse atraso Então a gente que está agora na terceira densidade Tem uma matéria mais densa Mais grossa Que vibra mais devagar Conforme essa vibração vai aumentando Essa energia vai ficando mais sutil Então quando a gente morre A gente não vai para outra dimensão Porque não existe outra dimensão Só existe uma Quando a gente morre A gente apenas passa a vibrar em outra frequência Ou seja, a gente vai para outra densidade A gente vai para o que se chama de quarta densidade Que é onde ficam as colônias espirituais O nosso lar Então a morte não existe Isso é um conceito religioso para colocar medo nas pessoas É apenas uma viagem Só que sem retorno Então não tem problema usar o termo dimensão Basta saber diferenciar Dimensão no sentido matemático No sentido de ciência E a densidade E pode ser chamada de dimensão também Já ficou comum esse termo Senão para o pessoal que está começando Estudar essas coisas Fica complicado O pessoal se perde Eu mesmo me perdia nisso no começo Demorei para entender Agora vamos entrar aqui na questão de Consciência Todos Sem exceção Estamos com o corpo De terceira densidade A gente não pode fugir disso Então agora que vocês já sabem a diferença entre dimensão e densidade Eu posso voltar a usar o termo dimensão aqui Sem causar confusão em ninguém Já que é o termo comum É o termo que todo mundo usa Eu vou passar a usar também Porque vocês já sabem a diferença Não estou falando de Dimensão Matemática Eu estou falando de densidade Mas eu vou usar o termo dimensão Então todos estamos com o corpo de terceira dimensão E a gente não pode fugir disso Não dá Só morrendo mesmo Desencarnando Então quando a gente fala que uma pessoa está na quarta dimensão Está na quinta dimensão Não é que a pessoa está lá fisicamente Isso é óbvio Ela está aqui Mas isso quer dizer que ela está com a consciência Ressonante Com aquela densidade Mais sutil Mais elevada A consciência é a chave Ela é uma porta de entrada Para que forças de outras dimensões Atuem na sua vida Então o que a gente entende Por quarta densidade Ou quarta dimensão É onde a energia é mais sutil Mais elevada É o nosso lar O nosso lar é quarta dimensão Se vocês assistirem o filme Nosso lar é uma aula de quarta dimensão Acredito que a maioria Que vocês já tem assistido Mas quem não assistiu Assista Só que na quarta dimensão Ainda existe dualidade Ainda existe bem e mal Preto e branco Certo e errado Luz e trevas É onde habitam espíritos Anjos, demônios Daimons E todo tipo de criatura Tanto de luz quanto de trevas Que o ser humano acredita Ou seja, são egrégoras A partir do momento que a pessoa acredita nesses seres Eles lá da quarta densidade Atuam aqui na terceira Na nossa vida Eles influenciam Então quando você acende uma vela para o santo Usa um talismã Para se proteger de demônios De força das trevas Você está com a mente ligada A quarta densidade Quando as coisas estão mal Na sua vida E você coloca a culpa Em encostos Espírito obsessor Que aliás É mais uma maneira Que as pessoas acharam De se isentar Das responsabilidades Mas quando você acredita nisso Você está abrindo um portal Através da sua mente Para que eles de fato Atuem na sua vida Não quer dizer Que se você parar De acreditar neles Eles vão deixar existir Não é isso Mas se você não acredita Automaticamente você cria Um campo de força Na sua vida Por isso que dizem Tem um ditado aí que diz Que macumba não pega em ateu Porque a consciência Além de criar e atrair a realidade Ela serve como chave também Como um portal Para energias de outras densidades Por isso que a gente diz Que o ideal é buscar a quinta dimensão A consciência de quinta dimensão Não que a gente vai para a quinta Mas ter a consciência Ressonante com ela Porque na quinta dimensão Já não existe mais dualidade Certo errado Bem e mal Feio e bonito Pessoas evoluídas espiritualmente Pessoas não evoluídas A quinta densidade É a compreensão De que tudo e todos São parte de um todo Que todos somos um É onde não existe mais julgamento É onde você deixa a pessoa livre Para ela fazer o que ela quiser Na vida dela É onde você não acha Que o bolsominion Representa o mal Que existe no mundo Ou o petista Representa o mal Quinta dimensão Você não acha que Alguns são melhores que outros Até porque na quinta dimensão O conceito de inferioridade Superioridade Não existe mais Acabou Não tem Ali é a compreensão De que ao mesmo tempo Que todo mundo é um Todo um Esse um se manifesta Em diferentes formas E cada uma dessas formas É diferente Na quinta dimensão A pessoa Compreende perfeitamente O conceito de ser Ela apenas é Dizem que Jesus Quando resolveu Reencarnar na terra Era da sexta dimensão Ele Buda Krishna Todos esses Mestres Por isso que só ressoavam Amor e nada mais Não julgavam ninguém Não estavam preocupados Com o que o outro Estava fazendo Então como já dito Essas densidades Estão no mesmo espaço Que a gente Mas vibrando Diferente Então quando falam De consciência De quarta dimensão De quinta dimensão Não quer dizer Que a gente vai pra lá Com o corpo e tudo Mas que a gente Deve ressoar Com a energia Que tem lá Então quando você Pensar em Conceito de bem e mal De luz e trevas E apenas viver surfando Na onda que a vida é É porque você tem Uma consciência De quinta dimensão A compreensão De que somos todos Deuses Criadores da nossa Própria realidade A gente não depende De nenhuma força externa Já quando você Tá lá Rezando pro santo Pro orixá Pro que quer que seja Se protegendo de demônios E acreditando Que certos grupos Da nossa sociedade Representam o mal Você tá ressoando Com a quarta dimensão Mas não quer dizer Que a quinta É melhor que a quarta Não Nada disso Como eu disse Na quinta Já nem existe Mais esse conceito De superioridade E aliás É quase impossível Existem exceções À regra Mas é quase impossível Chegar na quinta Sem passar pela quarta Então é normal Você tem que passar Por essa fase Mas o ideal É não ficar nisso Na vida inteira Rezando pra entidades Se protegendo De energias ruins Esse tipo de coisa Não Mas a gente Chega lá E a maioria As pessoas Ainda tá na terceira Ainda tá ressoando Na energia De terceira dimensão Sabe Onde existe O egoísmo Onde existe Competição Que é onde a gente Está agora E onde a gente Vai ficar por um bom Tempo ainda Na terceira densidade Ainda existe O ateísmo O ceticismo A não crença No espírito Ou a crença Em religiões Que já estão Ultrapassadas Começou a chover Aqui então Se vocês ouvirem Um barulho no fundo Na gravação É por causa disso Agora só pra finalizar Eu vou falar sobre A primeira E a segunda Densidade Só pra matar A curiosidade E também pra vocês Saberem a diferença Desde a primeira Até a sexta Sétima densidade Nem falei sobre A sétima Mas é Tá acima da sexta Ah, é mesmo? Se a sexta Onde estava Jesus Que é só paz e amor Imagina a sétima Então Bom, a primeira E a segunda Densidade Elas não existem Separadas da nossa Elas representam Apenas estados De consciência Mas fisicamente Estão na Nossa densidade Na terceira Embora não estejam Cientes disso Na primeira dimensão A gente tem os vírus E as bactérias E na segunda A gente tem as plantas E os animais Eu sei que é muita Confusão Muito termo Mas com o tempo Vocês vão acostumando É só ver esse vídeo Rever quantas vezes For preciso Uma hora vocês compreendem Eu demorei também Tem gente por aí Que fala de Densidades além ainda Sabe? Eu já ouvi gente Falando de Décima quarta A densidade Vigésima Sinceramente Eu não acredito não Não sei de onde As pessoas tiram Essas informações Talvez Eu tenho uma teoria Própria De que talvez Outros seres Através de Canalizações E tudo mais Usem uma outra Escala De medida Sabe? Assim Do mesmo jeito Que existe pra gente Grau Celsius Grau Fahrenheit Grau Kelvin Talvez Só talvez Tenha outra medição Nos planos Espirituais Até porque Pra outras raças Os números Nem existem Ou existem De uma maneira Diferente dos nossos Então esse negócio Também de que a gente Vive na terceira Também não sei de onde Tiraram isso Que a nossa é a terceira E tem a quarta Quinta Talvez veio do conceito Matemático De dimensão Talvez Aqui eu já estou falando De teoria De brisa Minha Com base nos estudos Então talvez O pessoal que fale Em vigésima dimensão Vigésima Primeira dimensão Ele já está falando Por isso Ou Ou não sabe O que está falando Mas Geralmente O comum é a gente Falar dessas Cinco ou seis Que eu citei aqui Tá então Caso encerrado E por favor Parem de confundir Dimensão Matemática Com Dimensão Espiritual Cujo nome Correto é Densidade Densidade Tratado Com Caso Aposto Cujo empol Ng Correto é